No vídeo que falamos sobre a briga política em Bilaque, homenageamos o Padre Adriano. Já faz seis anos que ele se foi, e deixou saudades e belas lembranças, para todos os bilaquenses. Tchau. Oremos, ó Deus, faça que os que são do 14, deem as mãos para os 45. Que os 45 deem as mãos para os 14, para que todos unidos, possam formar uma só corrente. Mais forte que o ódio que a morte, já sabemos, o caminho é o amor.